Marcação das 10 aqui ó, torneira na para, a dúvida aqui foi a primeira vez, rapaz o chão fenômeno, mas só que é o seguinte, coleirinha de uma roda já não pode avaliar, não, não estou na roda, na primeira vez, se ela cantava muito bem aí eu tiro chapéu, coleirinha de primeira roda deu, o jeito que caiu, deu 150, ele vende a coleirinha, 150 mil artistas, o que está ali moscando ali? o que está ali moscando ali? o que está ali? o que está ali? o que está ali? Se inscreva no canal, ative o sininho. Tá cantando bem ali, ó. Tá cantando bem ali, ó. Deixa eu passar pra lá, tá bom. Ô Jonas, visto 33. Coleiro do Zaqueu aí, ó. Risadinha. A 114 que tava lá no... Na roda passada aí, ó. Um torneio agora. Canta do osso. Coleiro top, é a revelação. Canta, corta a canta, canta, corta a canta. Canta, corta a canta. O Zezinho dele, ó. Só que se marca aqui, ó. Olha o risadinho, hein? É um originário, né? Nada, ele tá caçando igual o ficha aí no fim. Ele é cheio dessa fichinha aí também. Olha lá. Ór, ó. Ór, ó. Tá praia, ó. Ór, ó. Põe gente, ó. Vamos lá. 33 33 . . . . . . . . . Vamos lá, vamos para o terceiro vinte, vamos, esse risco está aqui. Luzadinha já, cinco lutos, meia três já, meia cinco, ó. Meia cinco, ó. Meia nove, setenta. Vamos lá, vamos, aí, vai, 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 vai. Boa, boa. Bora. Bora, vamos, bando. É o terceiro vinte, é o terceiro vinte. É o outro de lá? Tchau, pede. Olha o pai, que guisadinho, gente catorce aí. Show de bola, hein, galera. 84, hein. Quanto cantou? 86. Aí, ó, 86 cantos, hein, coleiro Zaqueu. Guisadinha, show de bola aí, ó, coleiro Fenômeno. 86, 86, ó, 86 aí, ó. Show de bola, hein. Coleiro risadinha. É isso aí, valeu, galera. Grande abraço aí.